Esse evento inesperado pode fazer o preço da picanha desabar esse ano. Na semana passada, foi divulgado pela imprensa que um caso de vaca louca havia sido identificado no Brasil. A vaca louca é uma doença que não tem tratamento e nem vacina, e afeta tanto vacas e bois quanto os próprios seres humanos. Essa doença é causada por uma proteína chamada prion, que degenera o sistema nervoso e leva à morte dos bovinos em 100% dos casos. Essa doença pode surgir naturalmente no boi com a idade, mas ela também pode ser transmitida através dos alimentos que ele come. Isso porque, apesar de ser proibido hoje em dia, costumava ser comum antigamente usar os restos de outros animais mortos para fazer a ração que era dada aos bovinos. Daí, quando um dos animais mortos estava infectado, a doença acabava passando para os demais. Desde 2015, o Brasil tem um acordo com a China que determina que assim que um caso da doença for identificado, a gente tem que suspender as exportações para lá imediatamente. Acontece que hoje, mais da metade das nossas exportações de carne vão direto para a China. Só que diferente de um celular, você não pode só guardar a carne e esperar até tudo melhorar. Afinal, por mais que ela fique congelada, ela vai estragando com o tempo. Por conta disso, os produtores são obrigados a abaixar o preço até que haja gente suficiente para comprar a carne que não foi para a China. E é por isso, meus amigos, que...